Olá galera, beleza? Aqui é o Votel, então galera Vamos abrir a Box Draw aqui A Box Draw aqui Vou testar um bugzão aqui da NASA Que os caras me falaram que tira a bala preta Já não sei se vai precisar Que tem a sua gestinha Que Deus me ajude Abaixa a barra de notificação e conta até 3 1, 2, 3 Vamos ver Que droga do lado da bola preta Que merda, véi Ô, viada política Política, galera Política Vou falar quem foi pela mão hoje Vocês sabem se rir aí, galera Sabe nessa Box Draw aí mesmo A bela de uma porcaria eu recebi Bela de uma porcaria eu recebi Não gostei Drogas Gostar dinheiro pra mim isso Vem isso, cara Nem mais, mano Pô, o meu baguinho não bugou, véi Não bugou Sério mesmo, não bugou, véi Então, falou galera Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Tchau Tchau